E aí, manos! Aqui quem tá falando com o seu Daniel e o Toma aqui pra mais um vídeo. E, galera, dessa vez estamos aqui pra, oficialmente, o começo de tudo que a gente tem pela frente aí agora de Pop Playtime 4, galera. É o seguinte, sai um vídeo novo no canal da Mob Entertainment, né, que é a empresa do Pop Playtime, que basicamente é esse vídeo chamado Pop Playtime Capítulo 1, A História Até Agora. E o que que isso tem de mais, galera? Olha só, vocês sabem que segunda-feira dessa semana, né, eu postei um vídeo falando pra vocês sobre várias coisas aí da Mob Entertainment, né, sobre o capítulo 4 de Pop Playtime, o Project Playtime, o futuro da empresa, né, e tudo mais. Quem não viu o vídeo, volta um pouquinho aí, tá uns dois vídeos atrás, é o vídeo de segunda-feira. Mas, enfim, galera, saíram essas notícias que Pop Playtime 4 já tá sendo feito, né, que a gente já imaginava, já sabia que provavelmente vai sair no começo do ano que vem e tudo mais. Mas, cara, saíram essas notícias sobre Pop Playtime 4 e agora já saiu um vídeo novo na Mob. Vamos reagir aí, vamos ver do que esse vídeo se trata, né, aqui não tá dizendo nada que é sobre Pop Playtime 4, mas, pelo que a gente conhece, a Mob provavelmente vai ter coisa escondida nesse trailer, que vai dar aí, né, dicas e indícios sobre o Pop Playtime 4, igual foi com o Pop Playtime 3 também, que tiveram várias coisas escondidas e tudo mais, e demorou bastante tempo pra gente descobrir, né, sobre o catnap em si, né. Bom, vamos lá, gente, bora de play e vamos ver qual é que é. Registro de segurança 0125 Entrada no saguão frontal violada por intruso desconhecido Galera, não vou ficar pausando muito, tá, eu vou assistir aqui e aí depois a gente vê pausando. Olha que da hora Assim que acabar a gente comenta sobre tudo isso, tá. Ok Basicamente, só dando um recap pra quem não tá entendendo, basicamente ele tá falando do intruso que invadiu a fábrica, basicamente ele tá falando de nós, né, do nosso personagem que a gente invadiu a fábrica no capítulo 1 e roubou a Grab Pack, né. Ok Ele desceu Ó, 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 cês viram? A gente vai voltar lá Ó o Huggy, legal, cara, que da hora, que da hora E o Huggy caiu Ó, a fita do protótipo, né? É, e aí ele vai ali e encontra a Poppy, né? Beleza Havia uma sala E a Poppy tava lá Vamos ver se vai ter mais coisas ou se já vai acabar aí Poppy E veremos o que acontece Não é? Exatamente, deixa eu colocar do começo aqui, galera E vou colocar em loop aqui E vou até tirar o som, tá? Pra não ficar repetindo Vamos lá, gente Vamos pra analisezinha então, né? É, como o trailer é novo também Eu acho que eu não vou pegar todos os mínimos detalhes do trailer agora Obviamente não, né? Mas olha só Já vou deixar dito aqui Deixem nos comentários os detalhes que vocês viram no trailer Que eu não vi, né? É, eu já vi uma coisa bem interessante aí Que vai dar muito trabalho pra nós, né? Pra todos os fãs de Poppy Playtime E a gente já vai chegar lá Vamos lá Eu vou deixar uma musiquinha de fundo aqui no vídeo Mas o som do vídeo em si eu tirei Aqui ele começa falando Que teve, né? Um registro de invasão na fábrica Que foi o registro 01-25 Que aconteceu em 2005, né? Então basicamente Esse aí foi o registro de invasão do nosso personagem, né? Que a gente invadiu a fábrica no capítulo 1, né? Até aí, beleza E aí ele começa Basicamente ele começa a narrar, né? Tudo que a gente fez até agora Até agora não, né? Até o final do capítulo 1 Ele narra o que a gente fez, né? Ele fala que É mais um dos mistérios, né? De uma... Tipo, de uma fábrica de brinquedos, né? Um clássico Aqui ele fala, né? Que, ó lá Anoitecia quando o intruso invadiu a fábrica, né? Que a gente entrou na fábrica à noite Aí ele fala aqui também Que foi... É... Que foi pego, né? Um... Uma grab pack, né? Que foi a grab pack A grab pack que a gente pegou Que ela foi usada já por um... Né? Por um funcionário da fábrica E, ó A primeira voz é da fábrica Acima do silêncio Que se não me engano Ele tá falando da fita Foi dessa fita que ele falou? É uma coisa velha e esquecida Não demorou muito pra que nosso único intruso Ouvisse a primeira voz da fábrica Acima do silêncio Acho que ele tá falando da fita verde, né? Bom E basicamente é isso Daqui pra frente não tem muito Ele só fica falando Que a gente entrou Ele, né? Viu o Hug com um grande sorriso no rosto Ali e tudo mais Ele fala que qualquer um no lugar dele, né? Já teria ido embora Mas ele não foi embora Ele continuou seguindo, né? É... Cada vez mais fundo na empresa Na fábrica, né? Ele foi pras profundezas da fábrica E tudo mais Ele também fugiu pelos dutos, né? Que foi algo, tipo, inimaginável, né? Que eles não acharam que ele ia fugir, né? Pelos dutos E outra coisa Se tudo isso tá sendo narrado Toda a história dele tá sendo narrada Do capítulo 1 Cara, a nossa teoria tava certa Desde o começo A gente sempre falou Sempre tiveram teorias, né? Que tinha alguém vigiando o nosso personagem Desde o primeiro capítulo do jogo Eu fiz um vídeo Umas duas semanas atrás Da teoria de quem é o Wally Alguma coisa assim, né? Que a identidade do Wally Tinha sido revelada Alguma coisa assim E... Basicamente A teoria era que o Wally Seria uma inteligência artificial, né? E que ele Seria a inteligência artificial da fábrica E ele que tava vigiando a gente Desde o primeiro capítulo Não tô dizendo que essa teoria tá certa Mas A teoria de que tem alguém Que vigia a gente Desde o primeiro capítulo do jogo Ajudando o nosso personagem a prosseguir Tá certa E esse momento do vídeo Eu vou tentar pausar na hora certa A gente tem vários códigos na tela Que basicamente, galera Isso aqui é um ARG Tá aí, ó Tem vários, na verdade, né? Aqui é um Volta um pouquinho só Aparece outro E mais um pouquinho Aparece outro, né? Tem que pausar, né? Bem rapidinho O certo é baixar esse vídeo Colocar no editor de vídeo E pegar os prints dessa parte Aí é o seguinte O mais básico, acredito eu É que isso seria uma URL De algum vídeo do YouTube Eu não sei se é E são vocês aí, né? A comunidade de Pop Playtime Que vai dizer pra gente o que é Porque tem os investigadores, né? A galera aí que manja muito Que vai decifrar esses códigos pra gente E dizer o que é Eu não sei se vai demorar, tá, galera? Não sei dizer pra vocês se vai demorar Se vai ser rápido Até porque, como eu falei No Pop Playtime 3 A gente teve um ARG Que demorou bastante tempo, né? Pra ser decifrado E descobrir do catchnap, né? E tudo mais Então, vamos ver Quanto tempo vai demorar Esse primeiro ARG, né? Esse primeiro... Né? Essa pra galera decifrar Essa primeira frase Essa primeira parte, né? E quanto tempo vai demorar Pro ARG inteiro Daqui pra frente Ser decifrado, né? Vamos ver como é que vai ser E bom, continuando aqui agora Eu não acho que tenha Mais alguma coisa importante, né? A única coisa importante Que mais me chamou a atenção Foi essa parte do ARG mesmo Aqui aparece o Hug, né? E tal Aí que eles falam do duto, né? Aqui, ó Cadê que ele fala do duto? Nosso intruso escalpou Pelos dutos de ventilação É... Com o Hug É... É... É bem perto, né? A ventilação nesse lugar Sempre foi um labirinto É impressionante que esse intruso Tenha conseguido passar Então... É... Por um fim Eles entraram em um armazém aberto, né? E ele fala que ele... Né? Jogou o Hug Pra... Lá pra baixo E cara Assim... Bem interessante, né? Até ele falou que Foi impressionante Ele ter conseguido passar Por todo esse labirinto Mas... Acredito eu Que ele tenha tido ajuda Como eu falei pra vocês É... Aquela hora que aquela Porta de metal De emergência Fecha na cara do Do protagonista E ela abre do nada Uma porta de emergência Abrindo sozinha Sem mais nem menos Eu acho que tem coisa aí E acho que alguém ajudou A gente a prosseguir Naquela parte Não sei quem A gente não sabe Mas tem as teorias aí, né? Aí, né? Aquela fita do protótipo E tudo mais E aqui ele fala da pop, né? Que daí ele segue um pouco E encontra a pop Dentro da caixa E galera Eu acho que é isso aí Beleza? É... Não sei se Tem alguma coisa Que eu deixei passar Como eu falei Vocês que vão me deixar Nos comentários aí Se teve coisa Que eu deixei passar Aqui ele fala também assim E veremos o que acontece É... Como é que ele fala? E veremos o que acontece Não é? E veremos o que acontece Provavelmente Nos próximos capítulos E no capítulo 4 Que vai sair em breve, né? Galera, basicamente Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Beleza? Se curtiu Não esquece Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nada Que eu vou trazer Todas as atualizações De Pop Playtime Aqui pra vocês, tá? Todas as atualizações De notícias Teorias Sobre as atualizações Do ARG É quão perto A gente tá de descobrir O que é esse ARG E coisas que a gente vai descobrindo Eu sempre vou trazer Aqui pra vocês E inclusive Eu vou trazer aqui pra vocês Também A série do capítulo 4 Quando o capítulo 4 Ser lançado Beleza, galera? Então se inscreve aí E ativa o sininho Pra não perder, beleza? E bom, basicamente É isso aí Deixam nos comentários Como eu falei Coisas que eu deixei passar Que vocês notaram aí E é isso aí, pessoal Fechou? Mais uma vez Espero muito que vocês tenham curtido A gente se vê no próximo Valeu, tamo junto E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis